A CIDADE NO BRASIL Eu dormo sozinha à noite. Vou dormir à beira-rio à noite, à noite. É calcurada com o frio à noite, à noite, à noite, à noite, à noite. Eu dormo sozinha à noite. Vou dormir à beira-rio à noite, à noite. É calcurada com o frio à noite, à noite, à noite, à noite. No silêncio da noite, guerreiras, dormem cá a foice. Porque o Pai Nosso foi-se. Embora ouça supliques. Jesus Cristo a morte em dois dois. Inferno na terra não mata mais moi, mata mais moi. Quantas Itelvinas viraram capas da Playboy, boy. A vida passou, Jazz. Quando o Tratão Job hablou. Não há mar de rosas, you know. A vida fez de ti uma hope. Será que Deus existe ainda hoje? No socorro de uma oração. Deus nunca deixa o resto do chão. Sabes quantas Itelvinas são. Invisíveis para a multidão. Mulheres que a rua pariu. Mulheres que o mundo não viu. Dormem sozinhas à noite, ao frio. À noite, mulheres de coração vadio. Trazem histórias de outras vidas e são aquelas que tudo suportam. Procuram o amor perdido em homens que apenas vêm e nunca voltam. É nessas esquinas e ruas, nesses becus e vielas, que elas colhem tempestades. Porque essas ruas são delas. Eu vim da estrada da morada que nem Deus nem o Diabo desenhou. Fui eu quem fez o caminho escrito a sangue e a suor, como o que é derramar amor. E se tombar eu sei. Fiz o perdão e a lei. Com que caio e levanto e tropeço no encanto de ser como sou. Se o Diabo me amou, Deus me recriou. Se eu sonhar à noite, vou dormir a abrir a rio. À noite, à noite. Acó cura, acó frio. À noite, à noite, à noite. E nessa estrada moram filhas, tantas mães abandonadas. E a calçada chora vidas, que tão pra sempre hipotecadas. E quem as afaga, se tudo aparenta ser tão pouco lucidio. E quem as salva, quem as acalenta numa noite à beira rio. Tanto o preconceito que emana de todo e qualquer um que por ali passa. E é quando Deus as rejeita que elas sabem que o Diabo as abraça. Vivem com os demónios à noite, à noite, à noite. E dormem sozinhas à noite, à noite, à noite. Tu não pediste penas em massa, alguém te pariu. Azar saiu da rifa, a vida não te sorriu. Levaste uma vida com boiçal e caril. E quem te subestima tem o crânio vazio. Vives um desafio, tua vida é um drill. Eu juro que já vi, Camille, e tu és a única real. Graças ao skill fizeste o pão de ontem. Mas sim, única palavra que teu nome prefiro. Falar de guerreiras sem ti é crime. Eu te imagino, vejo o teu caminho. Comida na mesa para ti, um big dream. Pois humildade em pessoa, a vitória é tão única. Quando a vida é magoa, supera, eu sou fãnto o big dream. Vou dormir na beiraia. Na procura do covinha. Vou dormir na beiraia. Na procura do covinha. Ao que é um o amor? O que é a sua vida? A zodíaca é o desejo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah